Olha, meus olhos tristes, não me deixe aqui meu bem Lembro-me esse ano em que você nasceu, és o maior presente que o Senhor me deu Ah, meu, hoje você é brega, eu nasci e me criei cantando brega Então se o que eu faço é brega, eu vou morrer cantando brega Ah, que maravilha cantar pra ti, Senhor Vou falar de Deus pra todo mundo ouvir Que Jesus Cristo ele salva o pecador A sua palavra é santa, pois ele quer em ti Ele diz em ti, em ti por todo mundo e pregai o meu amor Vou falar de Deus para a igreja ouvir Que Jesus Cristo salva o pecador Um... Um... Um...